a estamos aí gente para mais um vídeo aqui no canal e hoje eu quero falar com vocês a proposta é estilo de vida lidar com arquétipos é mudar totalmente o seu estilo de vida é se você não quer mudança na sua vida não estude os arquétipos se você não quer sair da zona de conforto sua vida está boa está tudo certo não estude os arquétipos pois saiba que se você começar a entrar neste mundo dos arquétipos isso é magia natural pura vai mudar completamente a sua vida vai transformar e daqui uns anos você um exercício que você fez há cinco anos atrás um treinamento com arquétipo que você fez cinco anos atrás você vai ver que você vai estar totalmente incorporado com os poderes que aquele arquétipo tem com aquelas que aqueles queixandos que cada arquétipo tem e aí você vai estar totalmente envolvido é porque você fez isso você abriu este portal para que essas formas universais passassem a trabalhar por você dentro de você a proposta é um estilo de vida quando a gente fala que nós devemos mudar nosso estilo de vida a gente tem que entender que nós temos hábitos e comportamentos é enraizados ou seja que não que nos impede de trazer mudanças e modificações que queremos em nossa vida às vezes chegou a hora da gente mudar nós estamos estagnados nós queremos essa transformação mas sentimos que temos medo que não podemos ainda que não é a hora e que alguma coisa nos segura mas o que me impede muitas vezes é eu não usar a minha criatividade eu não parar para fazer uma reflexão de como a minha vida deve ser de como o meu dia deve ser e de certa forma orgã me organizar ou seja se aqui no canal eu quero gravar um vídeo por dia para vocês às vezes eu sou obrigado a pegar um dia de folga um horário sentar aqui e gravar para vocês mas se isso não for um estilo de vida já não foram uma 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 coisa que esteja ligado àquela coisa do um por cento ao dia em que eu vou fazer isso uma vez por dia tá você tem seu canal e você fala assim poxa mas eu quero ser mais profundo falar melhor então treine vá escrever fazer um roteiro veja como ver veja como você é de fato veja qual é o seu nível então a primeira pergunta que eu falo aqui no canal agora eu vou mostrar pra vocês qual é o seu nível qual seu nível pessoal qual seu nível de inferioridade como você em que partes você se sente inferior em que partes você vê que você é bom em que partes que tudo isso é normal pra você qual nível você está né é você pode usar a pirâmide pra pra analisar em que nível você está se você está na parte braçal na parte da estrutura da força você já está na numa independência média da vida ou se você já é uma pessoa independente mas quer uma evolução pessoal quer desvendar o universo quer ter respostas a certas perguntas para isso nós precisamos de uma energia pessoal que se você tem um estilo de vida de uma pessoa que é fracassada que é derrotada e olha que há pessoas que imitam uma as outras sem saber porque copiam uma aparência externa mas não sabe como é a vida é a vida mais íntima dessa pessoa a vida privada dela como que ela é de repente ela é um antifrágil é de repente é uma pessoa que tá faz um papel do lado de fora mas volta pra ali pra dentro destroçado destruído cansado estressado o mundo a estressa muito a cansa muito e ela não consegue dentro do lar conseguir energia para continuar fazendo tudo aquilo que ela faz e ela pensa assim que nossa aqui ela sofre porque pensa que a mudança tem que ser radical que tem que mudar da noite para o dia que eu tenho que botar um arquétipo aqui ele tem que dar um resultado da noite para o dia na minha vida eu gosto de usar um exemplo se você pega uma pessoa obesa ela não ficou obesa da noite para o dia todo dia ela teve que comer calorias acima da média para chegar naquilo que chegou depois que ela chega num ponto que pode um ano que ela está enorme aí ela se olha no espelho e ela se vitima se vira um antifrágil ela se ela se torna ela se vitimiza na o mundo os traumas os com os complexos mas ela não fechou a boca naquele momento simples em que por exemplo ela podia dizer não a aquele pedaço de pizza a mais já tinha comido dois estava bom eu tinha matado a fome o terceiro é o hábito é esse comportamento que a pessoa não consegue pegar ali por ansiedade ou por n motivos que ela vai colocar e vai dar um motivo antifrágil lembra nós fizemos o vídeo aqui do antifrágil e aí se você não assistiu assista lá que aí você vai entender mais sobre essa pessoa então essa pessoa não incorporou no estilo de vida dela esse esforço diário de 1% para melhorar um por cento assim poxa eu fiz o exercício ontem do arquétipo a mas a minha cabeça estava em outro lugar aí eu ainda faço com um interesse com tocamente muito pensando em muita coisa enquanto eu pratico exercício né do do arquétipo não não é um ponto que você não deve fazer é você tem que pegar e falar assim vou fazer o exercício não não vou deixar de fazer mas eu vou melhorar minha performance né lembrando que nós buscamos aqui alta performance ou seja seres humanos é com mais é ousadia com vontade de ter um pouco mais de luz de brilho pessoal né você precisa disso não você não vai conseguir escapar disso para isso que você vai mudando o que o a mudança do estilo de vida ela é imprescindível para o seu crescimento pessoal e lembre-se começa com coisas pequenas do dia a dia às vezes você pode ter coisas assim que você fala poxa mas é um pequeno hábito mas se ele é ruim tenta e tirando se esforce para tirar lembre-se você tem um tempo você tem tempo ainda enquanto você a vida te cobra você pode mudar antes que a vida te cobre ótimo mas às vezes você pode ter um hábito de por exemplo trazer uma xícara de café na sua mesa enquanto tem papéis importantes e você toma seu café e você sabe que você tem que ter uma mesinha do lado um pires ou alguma coisa você tem que tomar o café na hora que você tem que tomar café sem tomar café em outro ambiente mas não você continua levando a sua xícara até que um dia você esbarra a sua mão e aquilo molha um papel muito importante e um papel insubstituível e você vai xingar você vai falar e aí a culpa é de quem a culpa é sua você tá deixando hábitos pequenos do tipo esse ou aquele de lado e aí você não tá fazendo a coisa do jeito que você quer que faça um propósito propositalmente eu fiz aquilo foi de propósito quantas pessoas você vê falar hoje que fez algo de propósito eu faço eu fiz de propósito né um bom título né eu eu fiz não eu fiz eu fiz de propósito uma vez um amigo um filho tava uma criança tava dando muito trabalho jogando o lixo quebrando lixo tá o lixo dos vizinhos jogando para o ar 23 moleque esse cara parou a bicicleta disse moleque você tá fazendo é tudo que esse não é meu pai da bicicleta foi lá e pegou o moleque pela orelha e falou eu te conhecer filho de beltrano e eu vou falar para o seu pai o que você está fazendo ele começou a chorar disso eu vou falar para o meu pai que você pegou na minha orelha conclusão um dia esses dois homens se encontraram no bar e aí é claro a criança contou só a versão dela falou que pai e ciclano puxou a minha orelha e os dois se encontram no barco falou assim e o outro chegou todo valentão é o antifrágil né olha você puxou a orelha do meu filho na frente de todo mundo o outro levantou a cabeça falou eu puxei a orelha do seu filho do seu filho mal educado do seu filho que estava jogando o lixo da dona maria tudo para o ar lá daquela senhora de idade depois ela teve que varrer tudo e recolher colocar tudo no saco de novo porque seu filho fez isso aí o cara que estava todo valentão realmente ficou numa posição de totalmente indefesa porque falou assim caramba eu fiz de propósito eu fiz como a ação de homem tem responsabilidade pelo que eu faço eu fiz eu sei o que estou fazendo então a gente tem que começar a entender assim que os propósitos arquetípicos na vida da gente tem que ser assim você tem que colocar o exercício da arquétipo na sua vida e falar assim não eu vou eu vou fazer porque eu quero eu tô fazendo isso porque eu quero esse poder assuma a coisa mais feia do mundo é a pessoa falar assim ela nas meditações dela falar assim aí eu quero poder eu quero poder mas é feio é feio é feio falar que eu quero isso que eu quero que você quer você nas suas reflexões veio aquela aquela coisa aquela coisa tona ai eu quero isso em primeiro lugar assuma depois trate mude melhore acalme essa força mas primeiro perceba porque que vem isso para que que vem isso a resposta às vezes de uma de um desejo de força de poder traz às vezes a resposta assim das carências de tudo aquilo que você tem que vencer na vida e esse é um ponto que você tem que começar a pensar um pouco mais entende você tem que começar a analisar porque que você quer a superioridade porque que você quer ser superior aos outros no fundo você vai ver uma uma coisa diante a diante fragilidade que a gente está falando diante arquétipo poderosa dentro de você que precisa ser diluída e não é algo complicado mas se você reter segurar fazer força para ficar você não vai soltar e você não soltando não vai fluir nunca não vai fluir se eu esperar da inspiração para sentar aqui para gravar um vídeo para vocês eu tô frito eu tô frito eu tenho que continuar estudando como eu estudo e sentar aqui mesmo que seja na marra e começar a falar e a coisa sai mas antes se eu deixar o anti arquétipo o anti frágil agir em mim acaba comigo aí eu não não sai nada tem é isso que vocês precisam entender às vezes a gente precisa ir mudando de uma vez por todos os nossos hábitos tem que mudar não adianta pegar aquilo que incomoda a gente e ir para cima meu para você consegue para cima de um tigre e se um águia atacar sua cabeça você consegue escapar dela se ela realmente atacar você você vai tentar pegar a mulher dela dela vai dar uma bicada que vai arrancar pedaço da sua mão o único jeito de fazer pegando armas em uma uma madeira alguma coisa ou seja saiba que o seu arquétipo escolhido tem esses mesmos poderes e você vai incorporar isso de um jeito de outro a garra vai vir com o tempo pense nisso pense nisso é bom a gente tá mudando gradativamente os nossos comportamentos mas vídeo a vídeo a gente vai conversando aqui no canal ok serenidade profunda todos nós eu me torno você